Muito bom dia, meus queridos alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo tranquilo e favorável. Espero que vocês estejam muito bem nessa manhã de quarta-feira maravilhosa. Todo mundo muito preparado para um dia cheio de produtividade, muita aprendizagem, muito conhecimento. Eu espero, é claro, que a gente possa ter um encontro abençoado, cheio de coisa boa, para que a gente possa, é claro, alcançar sempre os nossos objetivos. Lembrando que a participação de vocês é preciosa nesse processo. Não esqueça disso. Vocês é quem fazem esse show todo acontecer. Então, tirem as dúvidas de vocês, façam perguntas. A gente está aqui para responder na medida do possível. Galerinha, no encontro de hoje, a gente vai começar falando sobre verbos modais. Então, assim, são verbos auxiliares. Vou mostrar tudinho para vocês. Vamos iniciar com as características principais desses verbos. E aí, eu vou mostrar para vocês muitos exemplos, para a gente não ficar com nenhuma dúvida. E, é claro, vamos levar esse conteúdo com bastante carinho, com bastante parcimônia, porque é um conteúdo bastante extenso. São muitos os exemplos de verbos modais. Então, você está aí de olho nos verbos modais. Sempre vai cair questões. Sempre você vai encontrar alguma coisa se referindo a esses verbos. Pode ter certeza. Então, melhor a gente estar preparado, não é mesmo? Vamos que vamos, então, galerinha. Vamos começar o nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando. Olha só. Eu sou o professor Adriano. Você já conhece. Nossas aulas aqui nas quartas-feiras estão marcadas. Toda quarta a gente se encontra. Logo agora, no primeiro horário. Eu sou o professor de inglês. E aí, galerinha, nosso tópico central vai girar a respeito dos verbos modais. Eu coloquei aqui alguns deles, mas a gente não vai ficar muito preso somente a esses não, tá bem? A gente vai passear por alguns outros também. E eu coloquei na sequência de maneira que fique mais prático para a gente poder observar as suas funções. Professor, como é que cai sobre verbos modais em questões? É pedindo mesmo a função. Que função esse verbo modal desempenha? Qual é o sentido que ele está expressando aqui nessa frase? Para que serve esse verbo modal aqui nesse determinado contexto? Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês já, já. Olha só. Nosso objeto do conhecimento, então, é falar realmente de verbos modais. Eu já começo dando spoiler aqui para vocês o que são verbos modais. Verbos modais são aqueles verbos que expressam o modo. A maneira com que alguma coisa está acontecendo. Então, você pode pensar, por exemplo, que aquilo expressa uma obrigação. Aquilo expressa uma proibição. Talvez um conselho. Às vezes ele pode marcar uma possibilidade, uma probabilidade de algo acontecer. Uma capacidade que alguém tem. Alguns deles vão expressar futuro. Outros vão marcar uma necessidade de fazer alguma coisa. Você vai perceber isso em cada um dos verbos modais. Tá bom? E quanto ao nosso objetivo, a gente vai reconhecer os usos e as aplicações desses verbos modais nos diversos contextos. E a partir daí, estabelecer relações lógicas, como eu falei mais cedo. Ele implica em quê? Qual o sentido que esse verbo modal está sendo utilizado? Através desse mundo físico e desse mundo virtual. A gente vai analisar também a partir de textos digitais. Tá bom? E da teoria e a prática, galerinha, é leitura, interpretação e resolução de questões mesmo. Não tem muito para onde fugir, não. É ler e interpretar. Quanto mais, melhor. Você já sabe disso, né, galerinha? Você já sabe. Quanto mais leitura, melhor a gente vai conseguir ler e interpretar nossos textos futuramente. E aí, galerinha, vamos para a nossa habilidade. A BNCC, ela também vai contemplar esse conteúdo. De maneira que a habilidade número 16 é a habilidade da BNCC, que prevê que nós possamos, nós tenhamos a capacidade de empregar de maneira inteligível, inteligível, isto é, de maneira compreensível, os verbos modais. E aqui são apresentados alguns. Should, must, have to, may, might. Para indicar uma recomendação, talvez uma necessidade, por vezes uma obrigação ou uma probabilidade. Tá bom? Então aí, já de cara, você já tem algumas opções aí do que esses verbos modais expressam. Mas não se preocupe não que a gente vai por partes, tá? Primeiramente, dá uma olhadinha mais de perto. Aqui eu coloquei só para dar para vocês um exemplo de possibilidades de verbos modais. Olha só, você vai ter aqui, ó. Should, must, may, can, could, might, would, will e shall. Aqui, gente, eu estou só apresentando para vocês. Quem são esses verbos modais? Mas não se preocupe não. A gente vai devagarinho, a gente vai de duplas, inclusive. Logo até dando spoiler. A gente vai de duplas. Só vai ter um exemplo que eu vou trazer três verbos modais juntos. A gente vai vir sempre em pares, tá bom? Para você não ter nenhum problema depois, na hora de identificá-los. E quais são as suas funções? Esses aqui são verbos modais. Mais uma vez. Eles expressam o modo. A maneira com que alguma coisa acontece. Senão ele vai modificar o nosso verbo principal, tá bem? A ideia do verbo modal é essa. Os modal verbs, os verbos modais, são sempre verbos auxiliares, professor. Então, se a gente pensar em dividir verbos, em classificar verbos em inglês, a gente vai conseguir classificá-los em verbos principais e verbos auxiliares. Verdade. Qual é a diferença entre verbo principal e verbo auxiliar? A diferença é simples. Verbo principal é aquele verbo que expressa a ação, expressa o estado ou ainda o fenômeno da natureza. Por sua vez, o verbo auxiliar, o próprio nome já diz. Lá para dar uma ajuda. Ele está lá só para te dar um help quando for necessário. Mostrando, por exemplo, qual é o tempo, se é presente, se é passado, se é futuro. Às vezes também, indicando para você o modo, a maneira com que alguma coisa acontece. Eu trouxe aqui, olha só, três exemplos. E aí você já consegue perceber também um grau de formalidade sendo alterado. Então, quando você usa o verbo can, por exemplo, você percebe uma informalidade maior. Por sua vez, se você utiliza may ou could, ambos esses verbos, eles expressam um grau de formalidade maior. Lembrando que formalidade, galerinha, na língua, é bem próximo àquilo que a gente entende de formalidade de roupas. Pensa comigo aqui. Eu estou usando um jaleco agora para trabalhar. Eu sou professor, utilizo um jaleco. Mas eu só utilizo o jaleco na hora de estar aqui trabalhando juntinho de vocês. Eu não vou para a praia de jaleco, pelo amor de Deus. Não tem condição. Então, você consegue perceber que são ambientes que utilizam-se de graus de formalidade diferentes. Então, saber essa diferenciação vai fazer com que você não sofra alguma consequência, alguma retaliação. Por exemplo, quando a gente se refere a roupas, pessoas que vão entrar em determinados locais e vão, por exemplo, de bermuda, de chinelos. Por vezes, essas pessoas não entram. Por quê? Porque está incompatível a sua maneira de se vestir, a sua formalidade em se vestir. E na língua, professor, como é que isso acontece? A gente vai falar com alguém. Como é que isso acontece? Acontece de diversas formas. Por exemplo, se você vai conversar com um juiz, no meio de um tribunal, você não vai chamar o juiz de você, de tu. Não faz sentido nenhum. Você precisa utilizar pronomes de tratamento, vossa excelência, meretismo e por aí vai. Então, você precisa ter essa noção para, quando estiver conversando com alguém, você não cometer nenhum agafe, não passar nenhuma vergonha, nem passar por mal educado. Não é mesmo, gente? Então, está aí o que a gente chama de graus de formalidade e de informalidade. Verbos modais podem, sim, expressar formalidade ou informalidade. Coloquei aqui três exemplos para vocês. Além disso, verbos modais, eles se diferem de outros verbos em diversos pontos. Por quê? Porque, por vezes, você vai encontrar com, por exemplo, o verbo should e o verbo ought to. Professor, qual é a diferença dos dois? Ambos são verbos modais e ambos expressam a noção de recomendação. Então, eu te dou uma sugestão. O que você deve fazer. Suggestão não é obrigação. Você pode ou não fazer aquilo dali. Fica a seu critério. O que importa aqui é que, apesar de ambos serem iguais nesse sentido, ambos trazerem essa noção de recomendação, de sugestão, o should é mais utilizado. As pessoas preferem utilizar esse should. E, ao mesmo tempo, ele é menos formal do que o ought to. Por outro lado, esse ought to quase não é utilizado mais. Alguns gramáticos até já retiraram eles. Já retiraram esse verbo modal das suas gramáticas. Não aparece mais. Porque ele é utilizado de maneira bastante formal. Muito formal. Então, é essa a diferença. Apesar de termos o mesmo sentido de recomendação e indicar a mesma coisa, um deles é mais usado e é menos formal. E o outro é menos utilizado e é mais formal. Ok? Muito bom dia, Rian Gabriel. Tudo bem com você? Muito good morning. Olha só. A pergunta dele é que se esse should é um eu-ei. A gente quase não usa mais isso, né, gente? Eu-ei de fazer alguma coisa. A gente quase não usa. Então, esse should é mais comum deveria. Olha, hoje amanheci com dor de cabeça. Aí a pessoa está ao meu lado e diz assim, você deveria ter dormido mais um pouco. Então, ele está te dando uma recomendação, está te dando uma sugestão. Olha, você deveria tomar um remédio para dor de cabeça. Você deveria, não sei, tentar tomar café antes de vir trabalhar. Às vezes tem gente que quando não toma café fica com dor de cabeça. Então, é recomendação. Se dá a recomendação, se dá a sugestão, a pessoa segue. Ou não. Eu acho que a tradução melhor para esse should ou para o ought to seria essa. Seria um deveria. Você deveria fazer aquilo. Você deveria fazer isso. Tá bom? Ambos têm o mesmo sentido. Ambos expressam recomendação. Contudo, um deles é mais utilizado e é menos formal. Esse é o should. E o outro deles é menos utilizado. Em compensação, ele é bem mais formal. Tá bom? Inclusive, galerinha, anota aí que é importante. Ele aparece como uma exceção. São pouquíssimos, são raríssimos os verbos modais que aceitam preposição. Olha só. Você encontra aqui a preposiçãozinha to. São pouquíssimos. Jamais você encontraria should, to. Jamais. Não faz parte. Verbo modal não aceita preposição. Lá um ou outro, como o exemplo do ought to ou have to. Só são esses dois. Você vai encontrar o need to, vir e mexe, também quase em desuso. Mas esse to não vai aparecer. Tá bom, gente? Raros são os casos em que há preposição logo depois de verbo modal. Show de bola? Continuando aqui, gente, olha só. Como eu acabei de falar, esses verbos modais estão utilizados sem o to. Olha só. Você não utiliza esse to. Porque, diferentemente da maioria dos verbos, em sua forma original aparece esse to, a gente chama isso de infinitivo. To go, to dance, to study. Esses verbos modais, eles não vão aparecer com esse to. Não existe infinitivo. Não existe infinitivo para verbos modais. Muito menos participio e nem gerúndio. Professor, quando eu falo em infinitivo, participio e gerúndio, eu estou falando do quê? Da nome aos bois. Qual é o nome disso? Isso é forma nominal de verbo. Tá bom, gente? Professor, então, verbos possuem formas nominais, correto? Quais são as formas nominais de um verbo? Particípio, infinitivo e gerúndio. E eu dou logo a dica para vocês. Se em português ou em inglês você encontrar um verbo que esteja em um desses três modos, seja uma dessas três formas, seja como participio, infinitivo ou gerúndio, e isso só acontece se ele for verbo principal. Ok, gente? Então, verbo modal jamais vai aparecer em nenhuma das formas verbais. Não, gente, não vai. Como eu mostrei para vocês mais cedo, todo verbo modal é verbo auxiliar. Se todo modal é auxiliar e formas nominais de verbos só são usadas para verbos principais, verbo modal nem tem infinitivo, nem tem participio, muito menos gerúndio. Ok? Então, eu coloquei aqui mais dois exemplos para você observar como não há, realmente não há, não aparece esse to fazendo a ligação entre os dois verbos. Já que ele é auxiliar, ele precisa de um principal, ele vai se juntar a um principal e ele não vai precisar de preposição. Dá uma olhadinha. He may arrive tomorrow. Então, olha só. Ele deve chegar amanhã. Aqui esse may, ele vai trazer a ideia de possibilidade. Possibilidade. Então, professor, aqui é possível que ele chegue? Exatamente. É possível que ele chegue amanhã. Tá bom? Ele deve chegar amanhã. Já esse would, olha só. She would like to travel. Ela gostaria de viajar. Aqui, se você consegue perceber bem, ela gostaria. Aqui, galerinha, é um desejo. Tá bom? Então, professor, e aí como é que vai cair na prova? Desse jeito aqui. Vou te dar um contexto. Não sei. Um texto, uma música, talvez um trecho de um filme que tem lá uma legenda, alguma coisa do tipo. E a partir daí, te perguntam. Qual é o significado? O que é que essa palavrinha implica? Quais são as expressões que aparecem aí? Somente isso. Tá bom? Somente isso. Olha só, apareceu aqui uma pergunta do Rian Gabriel, aqui no nosso chat. Professor, afinal, quando é que eu uso in, at e in? Eu acho que alguma coisa tá errada aí nessa tua construção. Pensa melhor um pouquinho aí, que eu acho que esse in, ele tá um pouco desencontrado. Será que você não quis falar on? O in, ao invés de in? Dá uma olhadinha melhor. Mas sim, aí é o uso de preposições. Tá bom? O uso de preposições. O conteúdo da aula não é bem esse, mas eu posso fazer sim uma palinha sobre esse conteúdo. Tá bom? Vou colocar aqui rapidinho. Isso, é on. Muito bem. Vou colocar rapidinho aqui em cima, onde tem um espaço em branco. Tá? Mas rapidão. Ó. Eu vou usar on. Eu vou usar in. E eu vou usar at. São preposições chamadas preposições de lugar. Tá bom? Preposições de lugar. Então, eu vou usar basicamente quando eu estiver me referindo a locais. Professor, se eu estiver falando de um local menor, um local pequeno, eu posso dizer at. Então, eu uso at home, na minha casa. At a restaurant, em um restaurante. At the beach, na praia. E por aí vai. Tá bom? Então, é um local relativamente pequeno, tá? Professor, mas se eu estiver falando de uma cidade, de um estado, aí eu uso o quê? Eu uso in. Que é cidade-estágio. Eu posso chamar, então, in Teresina. Eu posso dizer in Iaui. I-A-U-I. Em Maranhão. Por aí vai. Aí é um lugar já um pouco maior. É um local menos específico. Agora, essa ideia de on, galerinha, isso você vai ter que ter alguns cuidados com o on. Por quê? Porque o on, o in também serve pra país, tá? E em Brasil pode ser também. I live in Brazil. Tá resolvido. Agora, o on, ele já é um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele vai servir pra todas as outras possibilidades. Então, assim, se você não tem tanta certeza, se está, por exemplo, em um local em movimento. Você pode dizer on. I'm on a bus. Eu estou em um ônibus. Percebe que é local, mas ele está em movimento. Você pode dizer também, por exemplo, on a plane. Aí você está a bordo. Não é isso? On a plane. Está a bordo de um avião. E por aí vai. Além de local, esse on e esse in, eles também podem expressar tempo. Tá ok? On, in e at. O at, começando sempre pelo at, ele vai mais específico. Então, que horas são agora? Agora são 7 e 17. Então, at 7, 17. Então, eu digo usando um horário específico, eu uso at. Então, eu digo at 7, 30. Por exemplo, horário específico. Tá bom? Horário específico. At night, que você está colocando aqui, meu grande, é apenas uma exceção, tá? Todos os horários do dia são in. Beleza? In, the morning. In, the afternoon. Vou colocar aqui, ó. Morning. Pela manhã, a tarde e a noitinha. Agora, quando você usa night, você usa at. Se você usar in the night, aí a coisa complica. E a coisa muda de figura. In the night é a noite toda. Tá ok? Quando você trabalha com dias da semana, on. Então, on Monday. On Monday. Na segunda. Quando você trabalha com dia e mês. Aí você trabalha com on também. Se eu, por exemplo, on July 17, meu aniversário, por exemplo. Quando é seu aniversário? Meu aniversário é dia 17 de julho. Tá aí, ó. July 17. Se eu disser só o mês, aí você usa in. Aí você usa in. Eu faço aniversário em julho. On July 17. In, in, July. Beleza? Eu sei, é muita informação. É muita informação. Por isso que... Fiz só aqui um apanhado bem rápido, tá? A diferença. On, in e at. Lembrando que os três podem aparecer quanto a tempo e quanto a lugar. Quanto a espaço. Tá bom? Mas retornando aqui para os verbos modais. A gente vai agora dar uma olhadinha nas exceções que eu falei para vocês. Tem alguns que não utilizam esse to. Lembra disso? Então, eu vou ter o ought to, que eu já mostrei para vocês. Eu vou ter o have to e o need to. Só são esses três, tá? Sendo que o need to e o ought to, eles já estão quase em desuso. Eles quase não utilizam mais. Tá ok? Que bom que eu consegui ajudar, Rian. Que bom que eu consegui ajudar. Então, quando aparecerem esses três aqui, eles já vêm acompanhados do to. Eles já vêm embutidos, esse to. Você não vai precisar pensar em muita coisa, não. Ele já vem juntinho, então você vai só colar. Você vai só juntar um no outro. Trouxe aqui dois exemplos, mais uma vez. Fazendo aí uma conexão entre should e ought to. Ambos são idênticos. Tem o mesmo significado. Tem o mesmo sentido. Qual a diferença? Um deles não tem o to e o outro sim. Um deles é mais formal e o outro é menos formal. E além disso, a gente já percebeu também a utilização. Um deles tem mais usos e o outro possui menos. Ok? Show de bola? Outra coisa legal dos verbos modais é que eles não aceitam flexão verbal. Eles não são flexionados. Professor, como assim flexionado? Pois é. Em português, a gente costuma chamar isso de conjugação. Em inglês, não. Em inglês, ao invés de usar conjugação, a gente usa flexão verbal. Tá bom? Então, esses verbos, eles não são flexionados. Não são, pessoal. Não. Cheio de mim. Então, você não vai encontrar, por exemplo, S no final de verbo modal. Jamais. É D no final de verbo modal. Não. Não vai encontrar nada disso, não. É ele por ele mesmo. Tá resolvido. Você não vai ficar matutando, pensando, ah, vou colocar um ING aqui. Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí, olha só. Quando você for utilizar as formas de afirmativa, negativa e interrogativa, aí você vai usar ele porque ele é auxiliar. Tá bom? Mas, dizer que ele é flexionado, não. Por quê? Porque flexão, gente, você usa flexão de acordo com a pessoa. Olha aí, ó. De acordo com a pessoa. Se é primeira, segunda ou terceira. Pessoa do singular ou do plural. Tá bem? É perceber essa diferenciação. Então, alguns verbos modais indicarem tempo, apesar disso acontecer, como a gente vai ver mais à frente, o verbo modal will, que indica futuro e o could, que pode indicar passado, a depender, é claro, de sua situação, verbos modais não vão ser flexionados. Ok? Não serão flexionados. Muito bom dia, Soliana Souza. Seja bem-vinda, hein? Seja bem-vinda ao nosso encontro. Observe aqui dois exemplos. Aqui, eu trouxe o verbo can. Para o seu verbo can, ele vai expressar o quê? Depende. Esse verbo can, ele pode expressar um pedido. Esse verbo can, ele pode expressar uma capacidade, uma habilidade de fazer alguma coisa. E esse verbo can também pode ser um pedido informal. Às vezes você usa também esse can para fazer um pedido. Observa só que aqui, se eu não tivesse esse can, se eu não tivesse ele, eu teria assim, ó, she e o verbo dance. Como está no presente, o verbo dance ganharia um s no final. Dances. Ela dança. Professor, e se fosse na terceira pessoa, no segundo exemplo, com o they, já na terceira pessoa do plural, esse s vai embora. Você não vai encontrar esse s. Aqui eu estou mostrando para vocês. Regra do presente. Simples. Eu adicionar esse s. Professor, e quando eu incluir o can, não ficaria bonito se ficasse assim, she can's. Não. Errado. Tira esse s daí. Tira esse s daí. Tá errado. Verbo modal. Não flexiona. Beleza? Então, tá aí, ó. She can dance. Ela pode, ela consegue dançar. Professor, e aqui tem como eu afirmar assim? É capacidade. Ou então tem como eu afirmar assim? É um pedido. Não, não tem. Por quê? Porque esse can, ele pode expressar as duas coisas. Então, olha só. Olha aqui a pergunta do Gabriel, hein? Só pode conjugar na terceira pessoa? Vamos mudar um pouquinho os termos. Ao invés de usar o verbo conjugar, vamos usar o verbo flexionar. Beleza? Em inglês, a gente flexiona os verbos. Por quê? Porque conjugação, gente, é quando eu altero todas as pessoas. E aqui, não. Isso não acontece. Tá bom? Isso não acontece. Então, a gente só flexiona o verbo. Beleza? Da mesma forma, isso acontece na terceira pessoa, somente quando eu estiver falando do presente, sim. No passado, todas elas selecionam. Beleza? Então, gente, aqui, imagina que uma pessoa chega para outra e pergunta assim, ó. Can we dance? Nós podemos dançar? Aqui eu consigo perceber. Nós podemos dançar. A pessoa tá fazendo um pedido. Tá chamando você para dançar. Agora, se eu pergunto, can you dance? Aí, quando eu pergunto, você pode, você consegue dançar? Percebe que agora é uma habilidade? Então, a depender do contexto, como nós temos aqui, she can dance, nós temos um contexto ambíguo. Nós temos uma frase que pode ter esses dois significados. A depender do nosso contexto, da situação em que aquilo acontece. Se tiver uma situação em que a pessoa esteja fazendo a pergunta, então é um pedido. Você pode dançar comigo? Você quer dançar comigo? E se for uma negativa, pensa aí, a pessoa responde, oh, I can't dance. Eu não consigo dançar. A pessoa tem dificuldade, a pessoa não tem a habilidade de dançar. Tá ok? Ou então, se a pessoa responder assim, I can't. Se eu só responder eu limpo e seco. Não, não posso. Então, a pessoa tá te dando, é um fora. Não, não vou dançar com você, não. Então, sinto muitíssimo. Ok? Vai depender, então, é claro, do nosso contexto. Qual vai ser a indicação? Qual vai ser a expressividade desse verbo modal? Show de bola? Professor, e quando for na negativa, a negativa vai receber o not no verbo modal. O verbo modal é quem vai adquirir esse not. Olha aí, ó. Só título de informação. Aqui tem muitos exemplos, ó. Could not, should not, would not, may not, might not, must not. Shall not, will not e ought not to. A pessoa aqui ficou diferente do último. Só a diferença do último que eu quero que você note. Porque a diferença é que você tem o true, ó. Não esquece do true. A pessoa aí, quando eu encontrar esse true, esse true vai ficar onde? Vai ficar depois do not. Então, o not, ele vai ser bem no meio. Vai ficar bem no meio. Entre o modal e o true. Beleza, galerinha? Olha a pergunta aqui, ó. Can't. Professor, can't. Do can mais not. Como é que fica? Tem duas possibilidades, tá bom? Duas possibilidades. Possibilidade número um, fica assim, ó. Can't. Possibilidade número dois, fica assim, ó. Can't. Tá bom? As duas possibilidades são aceitas. Qual a diferença, professor? A diferença é que can't é mais informal. E can't é mais formal. Isso, então, se eu estiver fazendo meu TCC. Estou na universidade, estou finalizando meu curso de graduação, vou fazer um TCC. Show de bola. Qual deles eu prefiro utilizar? A opção um ou a opção dois? Certamente a opção dois. Can't. Por quê? Porque ela é uma opção mais formal. Você não vai utilizar uma opção informal da língua num texto tão importante, como um texto de um TCC, ou de uma tese, ou algo do tipo. Tá bem? Então, muita atenção aí quando você estiver trabalhando com o verbo modal can. Tem essas duas formas na negativa. Can't ou cannot. Uma delas mais informal e a outra mais formal. Aqui mostrando pra vocês, então, as formas contraídas, as formas contratas. Eu junto uma coisa com a outra. Já mostrei pra vocês o can, olha aí, ó. Cannot ou can't. Mesma coisa com o could. Could e could not. Mesma coisa com o should. Shouldn't. Olha aí, ó. Shouldn't. Would. Wouldn't. Aí você tem cuidado com esses dois. Você tem cuidado com o may e com o might. O may, ele não tem forma contraída. Sempre vai ser may, not. Jamais vai vir may and. Não, isso nem existe. Mesma forma com o might. Tá bom? Vocês vão ver que eles dois são pares. Eles vão vir juntinhos. Mas, a gente quase nunca utiliza esse mightn't. Isso é que é quase nunca utilizado. Prefere-se usar might, not. Tá bom? Must. Se usa o tempo todo. Mustn't. Outro que a gente quase não usa mais. Nem a afirmativa, nem a negativa. Shall. Shall not. E shunt. Na negativa. Se quase a gente não usa mais. Está em desuso. E o mais importante, acho que dessa categoria aqui com o eu, que o que mais muda é o won't. Beleza, gente? Então, fica atento aí para não ter nenhum problema depois, quando estiver tratando da forma negativa. Show de bola? Professor, e na interrogativa, como é que faz? Para fazer pergunta, para fazer pergunta, na forma interrogativa, você vai trocar de lugar o seu verbo modal com o seu sujeito. Então, lembre-se que o seu verbo modal não é o principal. Então, é ele que você vai usar. Então, fica. Can I? Could we? Should I? Would you? May I? Might she? Must you? Shall I? Will our friends? Percebe a inversão? Percebe que foi trocado de lugar? Pois é. Foi trocado de lugar. Beleza? Olha aqui a pergunta, meu querido Rian Gabriel. Professor, e esse will? Quando é que ele é auxiliar? E quando é que ele é o verbo querer? Meu querido, ele, como verbo querer, ele vai ser auxiliar, porque ele vai querer alguma coisa. Ele é diferente do verbo want. Ele vai estar junto já de outro verbo. Eu vou trazer um exemplo mais tarde com esse will. Tá bom? Vou colocar logo aqui no quadro para vocês. Olha só. Tem uma expressão em inglês que é habitual. As pessoas usam normalmente. Que é a expressão assim, ó. Will you marry me? A pessoa, então, aqui, a pessoa está falando de marry, de casamento. Correto? Correto. Will you marry me? Então, quando a pessoa vai fazer um pedido de casamento, a pessoa pergunta assim, ó. Will you marry me? Só isso. E aí, galerinha, aqui é um pedido? É um pedido. Pedido de casamento. Will, olha aí, ó. Você quer casar comigo? Mas eu também posso dizer que é futuro, né? A pessoa não está dizendo que vai casar agora. Perguntando se a pessoa quer. E a pessoa dizendo que sim ou que não, mas vai ser no futuro. Você vai perceber que está bem coladinho uma coisa com a outra? É um querer futuro. E mais, esse Will também marca promessas. Pensa um pouquinho aí no que é uma promessa. A pessoa prometeu que vai casar comigo. Dá para você cumprir promessa no passado, galera? Não, né? A gente só faz promessa para o futuro. Olha, eu te prometo que isso não vai mais acontecer. É para o futuro que eu estou prometendo. Não tem como eu prometer algo no passado. Entende? Então, se eu prometo para você é uma coisa que eu vou fazer ou que eu não vou fazer no futuro. Professor, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as preposições, como foi pedido aqui pelo Gabriel mais cedo. Você poderia fazer isso? Eu prometo que próxima aula eu trago. Dá para eu prometer para a aula passada? Não dá, gente. Só consigo prometer para a próxima aula, para a frente, para o futuro. Então, está aí o uso de Will. Promessas, obviamente, promessas para o futuro. Ok? Tranquilo, galerinha? Show de bola? Maravilha. Professor, e esses verbos modais, eles podem ser acompanhados de verbo to be? Sim, claro, com certeza. E quando isso acontecer, como é que vai ficar? Simples demais. Esse verbo to be, ele vai vir assim, ó. Be. Você não vai conjugar ele, não. Você não vai flexionar ele, não. Ele vai vir com o verbo to be e acabou. Ah, professor, então aí é bom demais. Então, vai ficar assim, ó. She may be. He might be. Simples. Por vezes. Por vezes. Esse verbo to be, ele vem como outro auxiliar. Isso, então, vão ser dois auxiliares. É. O principal só é um. O auxiliar pode ser dois, pode ser três. Nada de um. Tem problema, hein. O que importa é que quem é o seu principal, ele vai vir em uma das formas verbais que eu mostrei para vocês mais cedo. Ele vai vir no parcipio, no infinitivo ou no gerúndio. Está aqui, ó. Com o ing, ó. Se aparecer com o ing, eu estou no gerúndio. E não está aí, ó. She may be buying clothes. Ela pode estar comprando roupas agora. É uma possibilidade. Isso pode estar acontecendo. He might be arriving late. Então, ele deve estar chegando atrasado. Ele deve estar chegando mais tarde. Perceba que tanto esse may quanto esse might, eles estão trazendo a ideia de possibilidade. Possibilidade. Então, você está assumindo que isso pode acontecer. E aí, você viu ela, eu acho que ela deve estar fazendo compras, mas eu acho. É uma possibilidade. Tá bom? She may. Pode ser, olha aqui a dúvida do Rian Gabriel. She may. Ele pode estar, mas o may não é deveria? Pois é. Aqui, galerinha. Ficar atento à tradução é um pouco complicado. É um pouco complicado. Porque você não pode fechar uma tradução exata para verbo modal. Por vezes. Quando a gente trata de verbo modal, é até interessante que você coloque o seu uso. Então, olha só aqui. She may be buying clothes now. Ela pode estar comprando roupas agora. Eu incluiria na minha tradução. Até que é possibilidade. Então, possivelmente, ela está comprando roupas agora. Percebe que é uma outra tradução, mas que tem o mesmo sentido? Tem a mesma ideia? Tem o mesmo ponto de chave? De tradução, de compreensão do texto? Pois é. Então, às vezes, é até mais interessante você marcar que é possível do que você ficar. Deveria. Poderia. Pode. Deve. Isso aí é um pouco complicado. Você quase nunca vai encontrar a questão que pede assim. Qual é a tradução desse verbo modal? Porque traduzir vai ser fácil. É só colocar um desses. Pode, deve. Poderia, deveria. Está resolvido. Então, na maioria das vezes, vai perguntar para você qual é a função. Está expressando o quê? Qual é o objetivo da pessoa quando utiliza o verbo dessa maneira? Está bem? É assim que acontece. Está bom? E eu vou mostrar para vocês algumas questões. Se preocupe, não. Ah, deixa eu voltar aqui para eu dar o exemplo aqui do May e do Might, né? Que eu estava falando de possibilidade. Professor, e qual é a diferença? Já que os dois marcam possibilidade, May e Might. Depois a gente vai pegar uma aula só sobre isso, viu? Depois a gente vai pegar uma aula só sobre isso. Mas a diferença básica entre May e Might é a diferença de possibilidade. Uma possibilidade, ela é maior de alguma coisa acontecer, que eu uso May. E a outra possibilidade é um uso, é uma possibilidade menor. Quer dizer para isso que é impossível? Não. Quando eu uso Might, não é que seja impossível, mas é que a possibilidade é muito baixa. Ela é muito pequena. Então, é o que a gente chama de possibilidade remota. É uma possibilidade muito pequena. Muito pequena. A pergunta agora do meu amigo Rian Gabriel é se a gente vai falar um pouco sobre esse maybe. Não. Por quê? Porque maybe é o talvez, perfeitamente, mas ele aí é advérbio de dúvida. Tá bom, gente? Advérbio de dúvida. Ele pode ser utilizado? Pode. Mas é aquela coisa. O próprio modal, ele já cumpre essa função. Entende? Ele já cumpre essa função de dizer que é só uma possibilidade. Que é algo possível. Que não é algo certo. Tá bem? Então, eu posso dizer esse maybe? Posso. Aqui caberia. Caberia. Mas você percebe a diferença entre o maybe juntinho, uma palavra só, e o maybe como duas palavras? May be. Pois é. É isso aí. A ideia central é essa. O may be, duas palavras separadinhas, são dois verbos. E ele está expressando uma possibilidade de algo acontecer. Agora, se você usa maybe juntinho, uma palavra só, aí não, galerinha. Maybe é a expressão talvez. Talvez. Tá ok? Talvez. Talvez. Beleza? É isso aí. Vamos continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? Ainda falando sobre características chaves desses verbos modais. Por vezes, esses verbos modais, eles podem acompanhar também a expressão have. Mas esse have, quando e somente quando, for verba auxiliar, ele vai estar formando tempos perfeitos. Ou tempos compostos. Tempos perfeitos. Professor, e quando for tempo perfeito, como é que vai ser? Aí vai ter um detalhe. Por quê? Porque vai ficar sempre assim. Então, o teu verbo modal, nos exemplos could e should, mais o have, por quê? Porque você já tem o seu tempo perfeito, é modal perfeito, olha só. Modal perfeito. E o teu outro verbo, galerinha, observa aí, ó. Teu verbo principal, ele vai aparecer no PPP. Ih, professor, o que é isso? PPP é. PPP é como aparece em verbos principais em tempos perfeitos. É o particípio passado do verbo principal. Ele é seguido do particípio, estando no tempo passado. E eu prefiro chamar de PPP. PPP, particípio passado do verbo principal. Beleza, gente? Show de bola? Saiu os dois exemplos. Bought e arrived. Professor, e quando é que eu vou usar esses tempos perfeitos? É quando você vai ter uma situação em que aquilo já aconteceu. Não tem como você voltar atrás. Mas você continua achando. Você continua no achismo. Ah, isso é que deveria acontecer. Uma outra possibilidade. É quando você se coloca no lugar de uma pessoa. Ou você se arrepende de alguma coisa. Fiz prova, não estudei. Tirei zero. Eita, meu Deus. Ô, que situação chata. Aí você fica se lamentando. Olha, eu deveria ter estudado mais. Eu poderia ter estudado mais. Olha aí como eu poderia. Percebe a capacidade? Percebe a habilidade? Eu poderia ter. Eu deveria ter estudado mais. Olha aí a recomendação que você está dando a si mesmo. A sugestão que você está dando a si mesmo. Já até passou. Nem tem como você voltar atrás no tempo. Mas você fica. Poderia ter estudado mais, né, era? Olha aí. Agora está aqui a situação. Isso aí é o uso de tempos perfeitos, tá bom? Mas se preocupe, não. A gente quase não utiliza esses modos em tempo. Verbos modais em tempos perfeitos, não. Isso é quase que não é utilizado, tá bom? São situações bem específicas, bem pontuais. E o nosso foco realmente não é isso. Olha só. Verbos modais também não precisam de auxiliares. Eles já são os auxiliares. Eles já são os verbos auxiliares. Verbos modais não precisam ser acompanhados de verbos auxiliares em frases negativas e interrogativas. Eles próprios já são os auxiliares. Então, quando você for utilizar formas interrogativa e negativa, não esqueça. Use seu verbo modal. Ele está aí para te auxiliar. Ele está aí para te ajudar. Beleza, galerinha? Show de bola? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Olha só. Exemplinho básico aqui para vocês darem uma olhada. Como é que eu faço uso desses verbos modais? Primeiramente, você consegue perceber que tem um tiozinho conversando com uma garotinha, né? E aí o tiozão fala o seguinte. I gained weight. Olha aí, ó. Eu ganhei peso. Aí, ó. E a cara dele não está muito satisfeita com isso, não, né? Está um pouco mais gordinho. Não ficou muito satisfeito. E aí a garota responde para ele assim, ó. You shouldn't. Opa. You shouldn't. Olha o nosso modal. Shouldn't. Shouldn't. Eu já estou marcando aqui, ó. É o nosso modal. You shouldn't eat. Opa. Verbo principal. Qual é o principal aqui, galerinha? O verbo comer. Ah, você não deveria comer tanta porcaria. Junk food. Se você vai ao dicionário, você encontra aqui junk. Significa lixo. Food, comida. Comida, lixo. Que estranho. Pois é, galerinha. Comida que não é saudável. Comida ruim. Comida que faz mal. Então, está aí, ó. Ela utiliza o verbo modal shouldn't para dar um conselho. E é um conselho negativo. Olha, ó. Você deveria... Não deveria comer. Tanta porcaria assim, rapaz. Está comendo muita bobagem. Fica assim. Ganhou peso e fica triste. Mas é. Está comendo muita bobagem. You shouldn't. Eat junk food. Você não deveria. Tá bom? Então, o que é mais importante aqui? É eu saber traduzir. Você não deveria. Você não poderia. Ou é eu ter a noção do que é que o verbo expressa. É melhor você saber o que o verbo está significando. É melhor você saber o que é que o verbo indica. Nesse caso aqui, o verbo should, ele vai trazer uma recomendação, uma sugestão. É uma recommendation. Então, você não deveria. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Dá uma olhadinha. Mais um exemplo. Esse aqui é legal. Você consegue perceber aí? Olha só. Tem uma moça subindo aí numa balança. E aí, para subir na balança, ela está só de toalha. E aí, ela diz assim. This towel. Essa toalha. Must be very heavy. Ih, essa toalha aí parece que é muito pesada, viu? Ela deve ser muito pesada. A moça está se pesando e está botando a culpa na toalha. Olha só. This towel. O, aqui é o meu sujeito, a toalha. Must be. Professor, então, aqui eu encontrei dois verbos. Galerinha, se tem dois verbos, certamente um deles é principal. E o outro é auxiliar. Qual dos dois vai ser o quê, gente? Verbo modal. Que é o verbo must. Sempre é verbo auxiliar. Verbo modal. Jamais vai ser verbo principal. Jamais vai vir sozinho em frase. Então, professor, quer dizer que o verbo to be é que é o verbo principal? Sim, claro, com certeza. O verbo modal é o nosso verbo... Ou melhor, o nosso verbo to be é o nosso verbo principal. Então, essa toalha deve estar muito pesada. Perceba que esse must, ele traz a ideia de necessidade. De obrigação. Professor, então, eu traduzir como deve é muito fácil, né? A toalha deve estar muito pesada. É. Só dizer que deve, é muito fácil. Mas deve em que sentido? É uma necessidade. Para ela, é uma necessidade. E ele aponta uma certeza. Tá bom, gente? Ele aponta uma certeza. Esse aí é o uso do verbo must. Nesse quadrinho. Nessa imagem. Nesse contexto. Professor, ainda tem mais exemplos? Tem não, que agora a gente vai praticar. Aqui, galerinha, é só mesmo para vocês verificarem. Gramática, gramática, gramática. Quais as características que a gente já mostrou no encontro de hoje? A gente vai conseguir perceber o que é que está gramaticalmente correto e o que está errado. E eu quero que vocês corrijam aquilo que não estiver correto. Vou fazer a primeira e eu dou um tempinho para vocês responderem juntos. Olha só. A primeira diz assim. I can't go to the cinema with you tonight. Eu não posso ir ao cinema com você hoje à noite. Professor, aqui tem algum erro? Tem? Eu acredito que não. Por quê? Porque eu tenho sujeito, I. Eu tenho meu verbo, está na negativa, can't. Eu tenho o verbo principal, go. Quem vai, vai a algum lugar. Então, tem um objeto. Eu vou ao cinema. E eu tenho um segundo objeto. Com você, eu vou com alguém. E, por fim, ainda tem a expressão temporal. Tonight. Hoje à noite. Então, a primeira está correta. A primeira está correta. Vamos responder as outras? Vocês têm dois minutos para responder. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aponta para mim. Está correto? Está errado? Se estiver errado, me diz aonde. Vamos corrigir. Beleza? Dois minutos na tela para vocês. E agora, vai. Dois? 蜂蜜zero teorias. De Mobile e outra, vai. Dois, dito, três,oeiro. Dois! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto